Com o objetivo de chamar a atenção do presidente da República sobre o preço pago pela saca do café, cafeicultores realizaram uma manifestação no entroncamento da BR-364, entrada para Rolim de Moura. Além do estado de Rondônia, Minas Gerais, Espírito Santo, Bahia e também São Paulo realizaram protesto. As reivindicações estão do preço mínimo do café, conforme o artigo 187 da Constituição Federal e Lei nº 5.404 do Estatuto da Terra, no artigo 73 e 85. Além da questão do endividamento, onde os produtores estão padecendo devido endividamento e pedem com urgência a repactuação dessas dívidas, com juros civilizados. Eles também pedem o apoio para a criação do Ocafé, Organização dos Países Produtores de Café, que visa apoiar os cafeicultores na luta por um preço justo, mantendo assim o custeio de produção e gerando sustentabilidade e renda econômica para todos. Durante a manifestação, os produtores de café usaram faixas para chamar a atenção de quem passava pelo local e chegaram a bloquear o trânsito por algum tempo. Os cafeicultores agora aguardam uma resposta do poder público e não descartam a possibilidade de uma nova manifestação. Rondônia se destaca na produção do café clonal, tendo entre os principais municípios Cacoal, Alto Alegre do Paricis, Nova Brasilândia, Alta Floresta, Machadinho do Oeste, entre outros.